Oi pessoal no nosso quadro sabores da nossa infância de hoje eu vou estar preparando essa sopa de letrinhas eu comia muito quando era criança e continuo consumindo depois de adulta porque ela é muito saborosa e prática aqui eu tenho macarrão com formato de letrinhas cenoura cebola e alho cheiro verde pimentão vermelho e verde pimenta dedo-de-moça congelados e carne moída lembrando que eu estou fazendo essa sopa para mim se vocês forem fazer essa sopa para criança verifique a questão de temperos e demais ingredientes se a criança pode ingerir tá bom eu vou começar dourando o nosso alho e a cebola com um pouquinho de banha e vou acrescentar a carne moída já coloquei nossa carne para refogar e também coloquei uma água para ferver para acrescentar aqui agora eu vou colocar sal e um pouquinho de colorau agora que eu já acrescentei o colorau eu vou colocar a cenoura e acrescentar a nossa água fervente olha pessoal acrescentei a cenoura e a água fervente vou verificar como que tá de sal vou tampar deixar cozinhar por dois minutos e daí eu vou acrescentar o nosso macarrão ok olha pessoal eu vou acrescentar o nosso macarrão e os temperinhos aqui congelados vou misturar e desligar deixar tampado por uns dois a três minutinhos tá bom o calor da água quente do nosso caldo já é o suficiente para cozinhar esse macarrão tá pessoal porque ele é bem pequenininho e se eu deixar cozinhando ele vai ficar muito mole e não vai ficar com um aspecto legal tá bom então aqui eu vou tampar e aguardar uns três minutinhos e olha pessoal tá pronto a nossa sopa tá vendo porque eu falo para vocês não deixar ferver porque ó conforme passam os minutinhos o amido vai soltando né vai engrossando um pouco o caldo e ele já fica ó com uma consistência boa se eu ferver acaba quebrando todas as letrinhas eu vou colocar num prato e servir para vocês eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica fica deliciosa essa sopa de letrinhas pessoal façam aí até o próximo vídeo e aí Música Música